A pinha protege do lado direito, adianta para o Paulinho, Elias ficou atrás, é para o Elias, bateu! Gol! Do Flamengo! E Paulinho para Elias! Para o fundo da rede do Cruzeiro, para explodir o Maracanã, uma finalização de cara, categoria de Elias número 8! Foi dúvida até 15 minutos antes de a bola rolar, saiu comemorando, quase deu uma falta olímpica, leva o torcedor à loucura e desaba em prantos o capitão rubro-negro! Elias, 43 no segundo tempo! 1 para o Flamengo, 0 para o Cruzeiro! Júnior! Luiz, as jogadas saíram sempre no segundo tempo, pelo lado direito, com a entrada do Paulinho, que talvez tenha se transformado no melhor jogador da equipe!